Salve, salve galera! Seja todo mundo bem-vindo de volta no canal de Como Mexer no Equipamento Claro Net. Eu me chamo Alessandro, seja muito bem-vindo ao meu canal. E o vídeo de hoje vem trazer um conteúdo muito importante para você. Sim, como voltar o meu Wi-Fi na minha residência. Sim, o Wi-Fi da Claro Net. Se você está com conexão somente via cabo, tanto no seu computador, na sua Smart TV, no seu videogame, mas não está aparecendo os nomes da rede de Wi-Fi ou o nome da rede do seu Wi-Fi, te recomendo muito você assistir esse conteúdo até o final, que eu vou te trazer dicas importantes que eu tenho certeza que vai te ajudar agora você ir na sua residência. Mas antes, como eu sempre peço para vocês, desce o dedão no like, dá confiança, deixa o teu joinha e se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora no começo do vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu, Alessandro, todas as semanas te trazendo conteúdo com qualidade sobre o serviço da Claro Net. Então, direto ao assunto, Alessandro, eu tenho conexão via cabo, porém não tem conexão via Wi-Fi. Eu tento acessar os meus eletrônicos e não está aparecendo a rede de Wi-Fi. A rede de Wi-Fi sumiu. Como que eu vou voltar a ter o meu Wi-Fi novamente? Pega o seu equipamento agora, como eu vou deixar aqui nessa foto, o equipamento está desse jeito aqui, com as luzes todas acesas, a luz aqui do Wi-Fi, tanto da 2.4 quanto da 5 GHz estão acesas, significa que o seu Wi-Fi não queimou no seu equipamento, eles estão ativos. Porém, o que você vai fazer agora? Você vai pegar o equipamento, vai olhar a etiquetinha. Tem equipamentos, gente, que vem com a etiquetinha na lateral do equipamento e outros vêm no verso. Se o seu equipamento estiver no verso, você vai virar o seu equipamento. Se estiver na lateral, você vai olhar e vai verificar. Vai verificar. Se for o 3.1, tecnologia 3.1, vai estar escrito Claro 2G e Claro 5G. Se for o antigo 3.0, vai estar NET 2G, NET 5G. E aí, você vai abrir as configurações de Wi-Fi do seu celular, mais próximo, e vai verificar se a rede de Wi-Fi, vai estar logo nos primeiros nomes de rede, vai ser a mesma que está na etiquetinha. Presta bem atenção. atenção. Se for o mesmo, mesmo o nome que está na etiquetinha do seu equipamento, vocês vão clicar em cima desse nome e vai inserir a senha. Aonde que está a senha, Alessandro? Está lá no verso também, ou na lateral, na etiquetinha. Vai estar escrito Senha de Wi-Fi. Se for o 3.0, vai estar escrito Senha. Todas as letras são maiúsculas. Anota isso, hein? Dica valiosa. Todas as letras são maiúsculas. Vocês vão inserir. Feito isso, vou tentar abrir alguma página para ver se já está funcionando o meu Wi-Fi. Wi-Fi. Conectei, abriu a página que eu pesquisei, voltou o meu Wi-Fi. Mas, Alessandro, queria voltar o nome e a senha. Como que eu faço? Vou deixar um link na descrição aqui desse conteúdo, falando como você voltar o seu Wi-Fi, o nome e a sua senha. Lembrando, é pelo aplicativo Minha Claro Residencial. Não perde. Com acabar esse conteúdo, tu assiste. O link na descrição. Detalhe, gente. Você vai ter que estar conectado na rede de Wi-Fi. Então, assim, quero saber de você aqui na barriga dos comentários. Já aconteceu isso na sua residência? Você ficar somente conexão via cabo de rede e o seu Wi-Fi simplesmente sumiu o nome de rede? Você teve que abrir um chamado técnico para o técnico ir na sua residência para renomear o nome e a senha? Deixa aqui na barriga dos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Ou, aonde você mora, é corriqueiro acontecer pico de energia? Então, vou deixar uma dica aqui importante para você. Se aonde você mora tem problemas de energia, de quedas de energia, eu, Alessandro, te recomendo muito deixar o nome de fábrica. Tanto o Net 2G quanto o Claro 2G, o Claro 5G, o Net 5G. Por que, gente? Porque, se acontecer isso, vocês nunca vão ficar sem acesso ao Wi-Fi. O cabo de rede, isso não importa. Mas o Wi-Fi, vocês sempre vão permanecer conectados. Tem algum problema de alguém acessar minha rede porque está com padrões de fábrica? Não, gente. Não tem esse problema. Agora, você não quer permanecer, como eu te falei, tem um link na descrição. Ou você que perdeu o sinal de internet, tanto via cabo quanto via Wi-Fi, vou deixar também um outro link aqui na descrição para vocês assistirem como vocês restabelecer o sinal de internet. Aqui é um conteúdo explicando como você voltar o sinal de Wi-Fi na sua residência. Então, gente, espero eu, Alessandro, ter traído um conteúdo aqui com qualidade para poder te ajudar. Você, como eu sempre falo, no conforto da sua residência, sem precisar abrir chamado técnico. Então, como eu sempre falo, um conteúdo como esse, com qualidade, já compartilha com geral em grupos de amigos, de famílias, etc. O importante é um conteúdo chegar para mais pessoas que estão com esse mesmo problema. Que você possa ter uma semana muito produtiva, uma semana mega abençoada. Fiquem todos com Deus e até a próxima, hein? Fui! Fui!